O capítulo 31 de Ezequiel apresenta uma mensagem que Deus dirige ao faraó do Egito, através do profeta Ezequiel, na qual se utiliza a imagem de uma árvore poderosa e majestosa para representar o faraó e seu império. É feita uma comparação entre a grandeza de faraó e a grandeza da Assíria, um antigo e poderoso império que foi destruído por causa de sua maldade e de sua arrogância. Deus declara que rejeitou o faraó e o entregará a um líder de nações para que o trate de acordo com a sua maldade. Ele descreve a queda da árvore e como seus galhos e folhas se decompõem e se tornam alimento para os animais no campo. Isso nos permite ver que a arrogância de querer ser igual ou superior a Deus ou não reconhecê-lo como todo poderoso acaba em fracasso e ruína. O texto utiliza uma imagem muito poderosa e representativa para fazer uma advertência ao faraó e seu império. Ele enfatiza que a arrogância e a maldade não serão toleradas e que o castigo será severo. Além disso, apresenta uma visão da queda dos impérios poderosos e da morte daqueles que acreditam ser invencíveis. A reflexão que pode ser extraída desta mensagem é que a humildade e a bondade são valores importantes que devem ser cultivados, pois a arrogância e a maldade não têm um bom fim. Através da história do Egito, podemos refletir sobre a importância de reconhecer o senhorio de Deus sobre a humanidade. Seu poder é enorme, é invencível. Ele não pode ser derrotado, menosprezado por muito tempo. O mais importante, ele precisa ser o senhor da nossa vida. Ezequiel ensina sobre a importância de manter uma atitude de respeito, de humildade para com Deus. Com a leitura de hoje, aprendemos também que a pompa e o comportamento arrogante são a boa maneira de apressar a autodestruição. Aprendemos que o comportamento orgulhoso mostra que não compreendemos nosso real papel como filhos e filhas de Deus. O senhor espera uma postura humilde, não por mera subserviência, mas porque ele próprio nunca é arrogante e orgulhoso conosco. E por isso, não tolera essas posturas em seu reino. Pense nisso com carinho. Ótimo dia.